Música Ora viva! Bom dia! Bom dia! Minhas amigas! Como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem. Com a graça de Deus. Agradecendo todos os dias a Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais esta oportunidade, por mais este fogo de vida. Temos que agradecer muito por podermos acordar da manhã e tomar conta da nossa família, tomar conta da nossa casa e dos nossos afazeres. Um beijar a todos, à nossa sabido com este cafezinho, para levantar aí os amores para fazermos o que temos que fazer. Não é assim mesmo? Bora lá! Ah, que coisa de boa! Que rico café! Ah, sabe tão bem! Tão quente! Apesar de não estar a ser muito espuma, mas está tão bom! Mas, bom, meus amigas, são 4 para as 8 da manhã, está tanto solém. Já coloquei ali uma abóbora, se já estão vendo, de umas abóboras que me derem, que estavam muito verdes. Mas, antes, parti aquela grande, como vocês viram aí nos vídeos, e aquela é a mais pequenina que eu tenho. Coloquei-la ali ontem. Aquela não vai partir. Aquela vai ficar ali, até umas de novembro. E antes de notá-lo, depois é tir. Claro que, quando é tirá, é para a gente comer, não é? Porque aquilo é abóboras verdadeiras. O nosso cafézinho já se vê. Ainda ontem, quando eu mostrei ali a chávena de café, ao pé da janela, com aquela linda paisagem, eu também gosto muito de ver, assim, às vezes, paisagens com janelas, a chuvinha lá fora, árvores lá ao fundo, flores, um jardim e uma chávenazinha de café, o chá, um bolinho ali ao lado, ao fim da tarde, com uma montanha por cima, lendo um livro, conversando com alguém. Ai, minhas amigas, não há nada melhor do que um momento aconchegante, à beira de uma janela, com uma chuvinha lá fora, com uma montanha por cima, lendo um livro. Eu, então, falando com alguém, ou tomando um cházinho com os filhos, ou com os netos, ou com o marido, sei lá, é tão aconchegante, é tão reconfortante, sabem? Muito bom, muito bom mesmo. E hoje, vamos sair daqui a pouco. Eu ontem, puse até no título do vídeo, o que é que íamos fazer hoje e domingo. Não sei se alguém viu, estava lá no vídeo que eu falei. Depois, acabei por tirar o nome do título e colocar outro. Porque as pessoas pensam que o que eu escrevo no título, que eu não falo. E ficam às aranhas, não sabem se são de ver o vídeo, não. Mas, cadê é que sabe, não é? Cadê é que sabe a vontade que têm de ver o vídeo, não. As pessoas estão livres de ver o que quer que seja. Vamos sair, vamos comprar as nossas comprenhas de mês, com a graça de Deus, que é assim mesmo. Fomos comprando aqui algumas coisinhas, para não faltar. Porque o que falta sempre numa casa é sempre o básico. Que é leite, café, queijo, frutas, saladas. Às vezes alguma toalhita, sabem. Águas, ovos. Eu acho que é mais o básico que falta. Eu, então, se a gente, quando vão às compras, não veem, assim, de repente, carne que esteja em promoção, porque a carne de vaca está, um absurdo de cor. A gente tem optado mais por frango. Minhas amigas, se querem que eu diga uma coisa, eu já não vejo frango de ontem, né? Eu já não vejo tanto frango. Sabe? Até já aboço com uma. E tem saudades, que eu já disse aqui em casa. É de comer sopa de feijão. Ervilhas, que eu gosto muito. Eu gosto de fava seca. O bacalhato a montar tão car. Hoje a gente vai ver se consegue comprar uma postinha ou de ios, para a gente fazer no domingo. Vamos a ver conforme. Sabem? Porque dali é que tem que sair para dois supermercados. Que a gente vai, porque estão umas coisas e tem outras. A casa cheia tem coisas mais baratas também, que é os legumes. O pingo doce também tem, mas é outra variedade que eu gosto. A casa cheia que tem, o champôs é mais barato lá. Sabem? Soques de lixo. O avião. Certas coisas, sabem? E no pingo doce tem a fruta, tem os iogurtes, tem aquelas supermercas do Fernando. Enfim. A gente vai variante de um lado e do outro, sabem? E então, hoje a gente vai fazer isso. A Rita cai com a gente. E então, eu vou ler. Vou me despachar aqui. Acordei às cinco da manhã. Eu já tomrei pernas de frango. Hoje eu disse que queria pernas de frango. Parabéns. Ainda vou fazer quando é chegar, das compras. Quando é chegar, ainda vou gravar. Já tenho o almoço pronto para o Fernando. Já estive fazendo arroz. O frango em que fiz ontem. Tirei as batatas e misturei com o ufo. Para ele levar. Já está ali a marmita pronta. Já estive passando a ferro a farda dele. Já dobrei roupas. Já pusei o pequeno almoço para as crianças. Já estão para a escola. Já estou pronta. Já tenho as minhas comas prontas. Já tenho tudo de roupas. Ontem, às dez da noite, ainda estava de pronto toalhas. Ou seja, já deixei a cozinha limpa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou amassar um quilo de farinha. Um quilo de farinha, mais ou menos. Que eu vou ver se cumprir esse ralhado. E aquele ralhado que há muito tempo ele está, mas já não cumpre. E quando eu chegar à casa, o pão já está amassado. Eu abro e faço umas duas ou três ou quatro pizzas. A Rita come. A gente come, não é? Eu vou fazer o frango por ser. A frango e asas fritas. Quem quiser também come. Já tem o arroz pronto. Depois é só fazer uma saladinha. E fazer as pizzas. Isso tudo eu tenho que fazer. Depois de vir as compras. Portanto. Levar a salada quando vier. Preparar a salada. Fazer as pizzas. Fritar o frango. Gravar. E deixar o vídeo pronto. Portanto. Às vezes. Os meus vídeos são um pouco trabalhosos. Sabe? E. Não é assim só filmar. Falar. Muitas vezes é. Mas eu tenho muito trabalho por trás. Sabe? Muita gente. Muita gente. Criticou. O José faz tudo. O José faz tudo. Nunca vais à escola. Nunca vais durante a semana às compras. Eu não tenho que ir às compras todas as semanas. É só ver com dez compras grandes. Porque. Daqui a Páscoa Pélias. Eu não vou mentir. Para mim. Da maneira que eu sou uma pessoa mais pesadinha. Ia me fazer bem. Ia. Mas eu tinha que deixar muita coisa para trás. É que termina a vida de casa. Eu gravo a vida em casa. Se eu não estou gravando aqui. Estou gravando ali na cozenha. Se eu fosse com ele. Ia empatar. Eu ia gravar por fora. Quando ele chegasse. Ia gravar o que foi pescoar. E eu não tinha nada para gravar. Percebem. Porque às vezes as pessoas não compreendem. O José quando vai sim buscar alguma cozenha. Ele é que grava. E mesmo que compras de longitude. Vai ser dividido. Ele fica com uma coisa. Porque é que gosto de explicar. Sabe. Então coisas que o José. Não sabe. Pronto. Agora sabe o que é que compra. Não é. Mas são coisas que as mulheres. É que gosto de explicar. E por isso é que ele às vezes chama-me para aqui. Para o vídeo dele. Para mim está explicado. A dizer uma coisa ou outra. Às vezes também para o vídeo. Ficou um bocadinho grande. Para hortar manter o conteúdo. Mas às vezes eu tenho trabalho no meio. Tenho trabalho na casa. Tenho que dar ideias a ele. Tenho que gravar com ele. E às vezes ele tem muito mais visualizações do que é. Porque eu sinto mais vezes para trás. Porque eu dei as coisas a ele para gravar. Que devia ser. Só um canal só. Que era o canal da família. Mas pronto. É assim. Temos que agradar a todos. Não é. E não importam. Portanto. Minhas amigas. Bora lá aqui. Para o nosso evangelho diário. Que é o que importa. A nossa palavra. E no fim. Fica tudo bem. Está tudo bem. Hoje é 22 de setembro. Hoje é sexta-feira. Começo de fim de semana. Para muitos de vocês descansarem. Para abertes à entrada de férias. Amanhã ou entre o oito e o ano. E bora lá. O evangelho está em São Lucas. Capítulo 8. Versículo do E outras. E diz assim. Jesus ia caminhando por cidades e aldeias. A pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no os doze. Bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria chamada Madalena de que tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. E a caminhando por cidades e aldeias. Jesus não é empregador solitário. É acompanhado pela comunidade de discípulos. O evangelista já nos apresenteu a escolha dos doze. De entre todos os discípulos para conviver com ele e acompanhá-lo na sua missão. Mas agora ele surpreende-nos com o nome de algumas mulheres curadas por Jesus. e que acompanham o grupo apostólico no seu peregrinar. Maria de Magdala, Joana e Susana e outras que o ajudaram com os seus bens. Embora talvez não o tenham acompanhado no seu caminho. Os atos apresentam-nos a primeira comunidade cristã em Jerusalém. Composta por discípulos do ressuscitado. Que preservaram em oração a guardão do dom do Espírito. Ao contrário dos rabinos daquele tempo, Jesus de Nazaré é portador de uma mensagem universal de salvação para homens e mulheres de todos os povos e culturas. Ou seja, aqui, Deus dá-nos a conhecer algumas mulheres da Bíblia, entre outras que têm muitas mais. Sabem? Muitas mulheres passaram pela vida dos apóstolos, dos discípulos, não é? E de Jesus. Mas aqui também Deus chama-nos a atenção de que Ele é o É, sempre foi e sempre será Jesus de Nazaré. E o que é que isto quer dizer, Jesus de Nazaré? Ele é o único que dá a mensagem universal ao mundo inteiro, a toda a raça, a toda a religião. Sabem? Nós, povo, nós que vivemos no mundo, cidadãos do mundo, não é? Habitantes da terra, deveríamos ter muito respeito por Jesus. Ter respeito por Jesus não é só não falar mal. O que é falar mal? Para bons interpretadores, quer dizer muita coisa. Falar mal é não saber falar. E também falar mal é não dizer palavrões. Gostar de Jesus não é só isso. Gostar de Jesus é respeitar as pessoas de casa, deixá-las com liberdade. Todas as pessoas que estão na nossa casa, os nossos filhos, são-nos dadas a nós para nós criarmos-nos e levá-los ao mundo. Porque é assim, minhas amigas, nós, que estamos, casamos, constituímos uma só carne, procuramos os filhos, não é? A gente tem os filhos, mas os filhos não são propriedade nossa. Quer queiramos, quer não. Os nossos filhos passam por nós para nós os criarmos. Porque o mundo está sempre a girar. E nós temos que dar a conhecer aos nossos filhos quem é Jesus. Sabem? A missão que todos nós temos na terra. Não se esquecem que muitas mulheres que seguiam Jesus foram curadas. E já está dizendo tudo. Nós, se seguirmos Jesus, se nos convertermos, nós seremos curados. Principalmente pelo Espírito. Nós, ao seguirmos as pisadas e seguirmos as palavras que Jesus quer e colocando Jesus sempre na frente de tudo e a mal sobre todas as coisas, nós compreendemos muitas coisas da nossa casa. Não nos vamos a mal. Calamos. Não gritamos. Deixa o tempo andar. Porque Jesus vê tudo. E não vale a pena a gente espelhar com os nossos familiares. A gente espelhar com os nossos filhos. A gente espelhar com os nossos amigos. não vale a pena porque o tempo cura. O tempo dirá Jesus está aí para nos ajudar. Jesus dirá às outras pessoas o quão estavam enganados acerca a respeito dessa pessoa. Ou então o tempo dirá como esta pessoa não era tão amiga dela. ou então fez-se uma passagem. Porque há pessoas que passam na nossa vida só de passagem e depois vão à vida dela. Sabem? A gente tem que saber encarar essas coisas. mas aqui Deus convida-nos a aguardar o dom do Espírito Santo para podermos ir para uma vida de cura. Cura espiritual cura física cura mental. Aqui Deus está dizendo segue-me que ficarás curado. Portanto se quiserem esta mensagem eu estava à espera de alguma mensagem de alguma maneira para a vossa vida não é para vocês decidirem algo aqui está vem a mim que serás curado. Sabem? Isso é o nosso livre-arbítrio isso é a nossa escolha de vida nós é que escolhemos o caminho que queremos levar para a nossa vida para a nossa casa para os nossos filhos para tudo. Sabem? aqui vamos para a mensagem para a leitura da mensagem de hoje que está em Êxodo capítulo 15 versículo 2 segunda carta aos corintios 10.5 e carta aos hebreus 10.23 diz assim confia em mim e recusa-te a preocupar-te porque eu sou a tua força e o teu canto esta manhã sentes-te instável e concentras-te nas dificuldades dos tempos ainda por vir mantém medindo-as contra a tua própria força contudo elas não se incluem nas tarefas que tens de cumprir hoje ou amanhã deixa-las estar no futuro e volta para o presente onde me encontrarás à tua espera ou seja quem aqui está pensando em projetos em coisas para o futuro Jesus está dizendo deixa deixa deixas os pensamentos deixas os projetos no futuro anda para o presente que me encontrarás à tua espera como eu sou a tua força posso capacitar-te para lidares com cada tarefa que te vai surgindo pela frente irmã como eu sou o teu canto posso dar-te alegria enquanto trabalhas ao meu lado continua a trazer a tua mente de volta para o momento presente Jesus quer que a gente viva o presente Jesus não quer que a gente viva no passado ou no futuro Jesus quer que a gente viva o agora de entre todas as minhas criaturas só os seres humanos podem prever os acontecimentos futuros essa capacidade é uma benção mas pode tornar-se uma maldição se for mal utilizada se usares a tua magnificamente para te preocupares com o amanhã deixas-te envolver no sombrio estado de descrença no entanto se permitires que a esperança do céu te preencha aos pensamentos serás banhado pela luz da minha presença embora esteja no futuro o céu encontra-se tão bem no presente ao caminhares na luz comigo tens um pé na terra e um pé no céu já está minhas amigas o que é que nós queremos mais Deus está a dizer deixa o futuro deixa o passado vive no presente não vamos colocar os nossos pensamentos lá na frente temos algum poder para isso temos mas Jesus quer que a gente viva um dia de cada vez porque pode ser mal usada o nosso poder da mente e depois nós caímos em descrença divina porque nós temos que acreditar ter fé que Jesus está na frente de tudo nós vamos atrás dele e não nós à frente de Jesus se não existe nós temos que deixar ele ir amanhã dos caminhos para nós irmos atrás porque Jesus está sempre à frente sabem e ele sabe o que é que é melhor para nós portanto aqui diz quem anda com Jesus anda com um pé na terra e outro no céu mas para isso nós para seguirmos e ficarmos curados com muitas bênçãos como foi dito no evangelho e dito aqui também na massagem temos que seguir a Cristo e para seguir a Cristo temos que converter e para nos converter temos muitas coisas para deixar para trás sabem a gente não pode ter a gente não pode servir a duas pessoas não podemos ter os vícios da terra os vícios da carne e ao mesmo tempo seguir Jesus isto não pode ou a gente deixa os vícios da carne para trás e seguimos numa vida que nós queremos para a nossa família e para nós para sermos salvos porque quem anda com Jesus o pé está no céu sabem é isso que Deus quer que a gente ouça portanto minhas amigas fica ao vosso critério o que vocês querem da vossa vida para vocês e a vossa família nunca se esquecem é de agradecer tudo 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 o que temos não é que é assim mesmo minhas amigas da minha parte eu espero ter ajudado aqui alguma alguma fala não é alguma conversa aqui com as nossas com as nossas leituras e fiquem por aí que depois eu vou mostrar mais qualquer coisa a vocês minhas amigas já chegamos a casa e o José já gravei a sua parte como eu tinha dito aqui da manhã que a gente ia dividir os dois eu ia gravar uma coisa outro ia gravar outra como sempre a gente costuma fazer isso todos os meses e então a parte já lhe ajudei a gravar já está lá quem não for inscrito no canal a vida de um capelense se inscreva se quiser ver outra parte das comprenhas está bom e não se esqueça e não se esqueça se quiserem se inscrever no canal da Rosalita que ela nunca mais faz vídeos mas de vez em quando ela faz alguma live para ir dando sinal de vida como se costuma dizer minhas amigas faltam algumas cozenhas algumas não tenham outras ficam correria porque a gente sabe que a vida de taxista não é como a gente quer não é o nosso chefe e então a gente tem que correr com eles porque eles também estão sempre na correria que todos e então ficam algumas coisas para trás e outras não havia e eu queria comprar duas postas outras de bacalhau mas isso está mais barata na casa cheia mas no momento que a gente foi não tinha e o que estava lá era muito car tinha lá era para cima de 17 eiros e a gente costumava comprar um saquinho costumava costumava ser 12 e 80 mas desses não havia e então vamos a ver se amanhã se a gente arranja porque eu queria fazer domingo uma receita de bacalhau como vocês sabem a gente fizeram anos de casados essa semana mas domingo é que eu queria fazer um almoço zen mais que a prestadei mas faltam ainda algumas cozenhas algumas a gente trouxe em vez de principiar aqui com essas garrafinhas de vinho verde isso foi o que a gente comprou no pingo doce para a gente comer com o bacalhau de mangue a gente comprou essas delas para a gente colocar no frio para a gente almoçar comprei eu queria a massa de gostoso não havia no pingo doce não tinha tinha 2 3 marcas mas dela não tinha comer não fui ao continente como a gente não fui ao continente porque no continente costuma ter então eu comprei foi da bretanha biscoitaria da bretanha a massa sovada já há muito tempo já não compra porque isso é quase 5 vezes um bretinho de massa as tomas são grandes e isso consola a comer eu gosto mais da coda eu dispenso o miolo mas eu gosto mais da coda tenha um café com leite ou mesmo chá e então desciudades e as crianças adoram e então entre isso minhas amigas tinha dito aqui que da manhã depois desta gravata que ainda ia deixar amassado um quilo de farinha que era para fazer umas pizzas para quando chegasse só montar como a reita está cá a bebe está a dormir até ia mostrar aqui no vídeo mas depois eu mostro quando ela acordar porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ver o Tildora e eu pedi a ela para ela me montar as pizzas já está lá está montando e depois eu mostro ó já se quema e então eu trouxe essa baguete porque o Arturo gosta muito de baguete eu também adoro porque eu gosto de pãozinho mas eu não gosto de um pão com muito miolo e então eu prefiro esses pãozinhos para os outros que me mostrei que essa semana estão 57 sete mas cada vez e eu comprei esta baguete ó grandíssima por um ano e 19 que sai muito mais em conta e então esta baguete desenha sem o Arturo também gosta muito de comer esse tipo desenha sem e então eu trouxe José podes me dar aquele pãozinho ali que eu não chego já te deu um jeito muito numa perna que eu está aqui a gente comprou um pãozinho caseiro isso é mais para o José para a Rita e para a Alicia com que este são joe com que este são joe mas é que tenha bastante miolo e então eles gostam muito da sepãozinha a sepãozinha no pingo doce são 90 centimos 99 centimos está cheio de miolo aqui é se fosse para comer a sua carcaça eles devorem primeiro eles comem miolo se quiserem me deixar que deixem as coisas porque eu adoro todas quem as então nisso falam minhas amigas eu adoro mas pronto tem a baguete eles ficam aqui aproveitando a gente trouxe também blacha Maria porque darás quatro pacotes a Alicia gosta também às vezes não é sempre mas às vezes ela pede e às vezes não tem e então entre isso para deixar aí caso ela ela peça já agora para tirar isso daqui diante de mim a gente comprei papel duas folhas a gente mas passado comprei duas folhas também foi mais caro ou se foi mais barato estamos atrás menos porque o de três folhas tinha que olhar de quatro três folhas é um pouco duro para a gente limpar e pegar não é muito bom e o de quatro folhas pior é ainda mais duré e então eu trouxe duas folhas aqui ó duas folhas para ficar mais macio para a gente limpar-se não é aproveitando e compramos este traz o copo traz o copo da desagem vai de 25 ml até 100 ml para a gente colocar aqui conforme porque isto é muito bom estes líquidos mas para as minhas mãos isso vai ser bom no instante quem não tem controle ainda algum dia vocês deixem aqui nos comentários ainda algum dia vou experimentar comprar é daquelas cápsulas que é de meter na máquina a minha filha Angela comprou essa semana e ela diz que não quer outra coisa tanto a nível de cheiro ela diz que é o cheiro é mais ativo e ela sabe que está a ponto só aquela capsulazinha já é acho que ponho se for para mim eu botei a última mão eu minhas amigas acho que ponho três cápsulas de uma vez aqui no líquido é a ser muito mão pesada para os guiaquidos eu penso que nunca é suficiente para dar cheiro e o Arthur como eu disse a vocês depois a gente usou o pó a gente notou que ele ficou com a pele um pouco mais brilhante sabe e então a gente vai comprar essa empresa porque se é dermatologicamente testado e tem olhos essenciais e é bom para a pele ou estava barato aqui mais uma menina já esse líquido no continente costumava até 15 dias que a gente chegou a comprar 15 dias e ele no pingo doce estava a 9,99 trajei 84 doces até disse ao José se ele tivesse mais um bocadinho de monéis tinha que comprar de 2 mas a gente está aqui a prioridade a outras coisas não estava corre não estava compramos também esse gelo de banho para o Artur porque cuida e protege a sua pele é um produto vegano e é hidratante que é para ele tomar banho gelo de banho minhas amigas eu não sei levar-me com gelo de banho eu gosto é de sabonete para a mão esse tem um quarto de grama de composição é gelo de banho é mais para a mão está mais nova compramos também acho que foi 3 3 pacotes de toalhitas dessas a 100 porque saia mais em conta do que as outras as outras estavam mais caras e então a gente comprei 3 pacotes comprei isto para o Fernando isso é tipo moesil moesil é tipo moesil é de proteína para ele aliás o mês passado há 2 meses eu comprei para mim comer o iogurte natural só que depois eu não gostei muito e o Fernando gostou e então ela agora é que come isso dura-lhe para me agitar para só usar um bocadinho isso dura-lhe para muito tempo se tem 400 gramas e então a Rita como estava comigo ela disse ah mamã experimenta levar isso para comer mas com o iogurte que eu também comprei desse e eu disse oh então eu vou levar porque não é todos os dias que eu como o iogurte às vezes dia sem dia não então eu trouxe trouxe também aqui dois rolos de papel para não faltar porque a gente comprou um rolo essa semana anteontes anteontes mas isso estava baratinho isso acho que estava 1,10 euros olha os dois estava em permissão o pingo doce estava com permissões tanto de carnes e de tudo estava tudo em permissão hoje e então eu disse a Rita eu vou aproveitar até mesmo o papel estava assim com eles e tal o papel e eu aproveitei e a gente trouxe compramos também um guardanapo que faz falta não é em casa compramos cotonetes a gente sabe que isso é uma bomba para os envites com os detouros brigam em mente para a gente não limpar mas a gente tem que limpar aqui por fora não é e então a gente comprei comprei essas bolachinhas de lata que a Rita havia me pedido talvez há muito tempo isso estava há 2,20 euros não estou enganada e é tudo isso está em 3 pacotes a minha loja também gosta muito é que você põe um pouco dessas a Rita não é qualquer bolacha que goste ela gosta de bolacha Maria é ela gosta de bolacha mas ela também gosta muito disso comprei essas bolachinhas que a Rita trouxe um cachorro cá para cima o outro dia e a Rita disse não mas não queres provar eu disse não sei eu sou muito fã não é qualquer bolacha que eu também gosto e ela disse mamãe que prove olha para ver a Alice comeu o Arthur comeu e agora não querem outra coisa essas bolachinhas assim elas estão muito gostosas muito levenhas e vem individual ou seja se quiserem colocar na mala de vossos filhos ou mamãe da gente quando a gente for fazer análises ou mamãe dão um passe de repente a gente sabe-se lá perto da caminhoneta ou atrasa-se essa é bom ter algo na mala não é preciso ser criança para levar algo para comer já estou dizendo quem anda como é que se diz quem pensa já não sei como é que se diz o seguro morreu de velho e há outros dízeres ó vem assim individuais leva-se uma garrafinha d'água sim de qualquer maneira minhas amigas não é preciso ser velhém não é preciso ter diabetes não é preciso ser criança bebês para dar com coisinhas na mala não carrega ninguém um pouquinho de bolacha ou uma barrenha o que quiserem é que eu comprei estes pauzinhos já feito estudo porque tenho uma coisinha aqui em cima eu fiquei meio ameaçadei mas não faz mal isso é pauzinhos de leite que também vem em saquinhos individuais isso é bom para levar para a escola ou comer o fim da tarde e se está bem no pingo doce é mais barato no continente isso é car no continente é quase 6 euros e no pingo doce está a 2 euros e tal ó são as bolinhas assim só que já foi aberto que teve aqui um ratinho que comer há das bolinhas assim individuais eu não gosto destas cores comprei minha tinta de cabelo estava há 4 vezes e 49 no pingo doce só tinha essa de aspresso e uma outra a cor muito preta mas como eu já tenho o cabelo assim para o escuro isso é castanho de chocolate não vale a pena comprar o outro mais escuro e então eu trouxe dessa cor um castanho bem teodora já está cozinhando comprei também este gel de banho mel e coco por acaso já estava assim escuro aqui por trás muito cheiroso este gel de banho mel e coco um iris tetino tanto faz esse como a colheita que eu misturei cada vez um iris tetino da marca do pingo doce comprei esse shampoo para alícia e para o arturo a alícia eu costumo lavá-la com ele vive mas o arturo por causa dos olhos dá-lhe com o chão e então bom dia já vi misturou o resto diz bom dia diz bom dia olha teodora olha para ali olha para aqui bom dia ela está totinha de sono bom dia linda diz às senhoras olá ela está com o olho para essas coisas todas que está aqui eu comprei esse shampoo zen cuida de bebe shampoo de camomila foram 2,29 comprei para o arturo e para a alícia porque porque a rita conta venilha da terceira trouxe um shampoo já não sei foi da johnson não foi da corinth de farm foi estava baratinho e a alícia gostou muito e o arturo mas como estava no pingo doce e a rita disse que ela também era bom zen eu tenho isso para eles para mim era é o elvivo mas acho que não tem porque eu fiquei no carro para eles e a casa achei uma coisa rápida e a rita foi com os dela e comprei foi esse que tem é um shampoo bom para que empete cabelo tem caratina sabe cuida e protege da cor de cabelo hoje tenho que dizer nem sei que marca é essa é em mac isso é aquela marca da cor gente banca uma compra de gris seren não ah ok deixa ver se dá para cheirar aqui ah o cheiren é bom é um cheirinho fresco cheiren lento mas vocês já sabem que eu gosto muito é do elvivo bordeaux a cor elvivo é o meio de paixão comprei sim na casa no pingo doce vocês já sabem que é o nosso querido de sempre que é o perfumador para roupa o jose diz que não cabe porque quando a gente lava a roupa e seca os vizinhos todos dizem que cheiren é esse e notam que está assim ali na rua ali atrás dá o cheiro ao longe quando se abre a porta da rua dá um cheiren ao longe e então que cheiro tão bom não se quer mas a Rita disse que era para a gente experimentá-la que é água de coco e minerais perfume duradour deste vernel de coco é o surf coco que eu não me comprei o vernel exatamente e então essa é monsieur do tomba a Rita disse que está bem muito bom na casa cheia eu comprei essa na casa cheia você cheira a coco é o que eu comprei não é cheiro mas mas não é o Zé para a chinesse porque é pela cita eu não quero senão é eu digo uma coisa só se não é verbo a mim não comprar mas por um ponto é verbo com o que são este é o preço doce mas esse não é macio doce é perfumador é diferente é isso que eu ia dizer mas é isso que eu ia dizer este e aquele de surf também é bom para as roupas amaciar a roupa aquele superfímo estes dois fica para as roupas que a gente usa no dia a dia para dar-se um cheirinho a mais a gente quando é que a roupa mais te sair roupas de calma roupas de calma toalhas então hoje eu te usei o Zé preciso de Zé o Zé é a senhora gosta dos dois uma vez não é te adoram e por fim minhas amigas não menos importante ia dizer isso agora comprei cominhos eu gosto eu acho que sou a única que gosto de cominhos aqui dentro eu vi se estão cominhos eu vi muito um café e então eu comprei e por fim comprei com o Zé só gosto de rolões e só gosto de rolões de marca barata e até nem comprei o mês porque o mês no pingo doce estava a cinco eres e tal de onde eu compro na casa cheia a dois eres e tal que é o Dove e ele não gosta de horizontes carros ele gosta daqueles marca barata são cheiros são cheiros olha dá-se é com isso papá e então eu comprei esses dois para ele e para mim ficou atrás porque esqueci porque tem uma grande diferença minhas amigas no pingo doce cinco eres quase seis eres pelo um gorrofo de Dove e santo com oito supermercados lá está é assim na minha opinião não é porque trabalha no pingo doce é mesmo pelos preços desde que o pingo doce se abri está deixando a casa chegar um bocadinho para trás porque é assim o pingo doce a nível de macarrões atuns aquilo que vocês vir carnes congeladas é no pingo doce a única coisa que está na casa cheia mais barata os peitos de frango os panotes e os champús e os champús porque de resto é no pingo doce vão em ponto que quiserem a casa cheia é assim a nossa opinião não quer dizer que nós tenhamos razão a nossa opinião é boa para como a Rita disse alhos eu gosto dos alhos de lá as cebolas frango queijo de fatia aquele que já vem pronto assim não sei quem sai mais em conta doce sai mais em conta no pingo doce estava a trazer o fiamme e o queijo estava a serzer de onde a casa cheia o queijo é sete e oito mas lá está a casa cheia é boa para champús socos de lixo toalhitas essas coisas assim quase estava um eiro um vatinovo 750 ml quase um litro um vatinovo na casa cheia para testar a novo pronto soubeu que a barcadé com esse quanto é que estava? um eiro e nove sumeu que a barcadé com esse mas lembram-te que ela vai ter que usar isso e ter que usar o amaciador para que o cabelo ficar amaci a gente sabe que ele vive ele vive mas quem não pode minhas amigas as coisas estão tão caras as coisinhas é por mais barato e a gente não vai ficar por lavar a gente tem que se lavar na mesma e então eu vou lavar e ponho um amaciador por cima e está tudo bem minhas amigas isso foi as comprenhas como cup amém e logo no meu canal vai ter vídeo e logo a Rita vai fazer um vídeo portanto inscreva-se no canal Rosalita e pronto da minha parte eu espero que vocês tenham gostado não é sempre que eu trago vídeos de comprenhas muitas pessoas às vezes perguntam porque é que eu não faço mais vezes mas pronto temos que dar prioridade e eu enjojo os outros aqui dentro mas é assim mesmo olha uma ótima sexta-feira não é Tudora? já se pode uma ótima sexta-feira um bom começo de feita de semana e até amanhã diz até amanhã diz amor oh até amanhã está linda até amanhã pessoal um